Amor 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 não seja tão cruel assim Nas decisões que você vai tomar Você bem sabe, nós todos tem sentimentos Quem sabe assim a vida pode piorar Você bem sabe, meu jeito de agir Nas decisões, quando eu vou tomar Por isso eu peço um pouco de paciência Pra resolver os problemas de um lar Quando eu chego, rapidamente você já vem me falando E eu deixei a outra em casa almoçando Você bem sabe, não tem outra, é só você Oi, isso eu peço Que acredite um pouco mais em mim Eu não quero ver você agindo assim Se não me quer, fale logo para mim Oi, isso eu peço E acredite um pouco mais em mim Eu não quero ver você agindo assim Se não me quer, fale logo para mim Fale logo para mim Fale logo para mim